Meninas, voltei aqui pra gente começar a fazer o bolo, tá? Enchei a minha lembrancinha, ainda não fiz o porta-doce, mas vou fazer daqui a pouco Quando eu fizer, daqui a pouco não Quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês tudo por cima, tá? Vou mostrar aqui o que a gente vai precisar pra fazer o bolo Eu vou precisar de 7 ovos grandes, esses ovos jumbo Vou precisar de 150 gramas de manteiga, tá? 350 ml de leite Vou precisar também de 3 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de chocolate, eu tô usando esse de 35%, tá? E 2 xícaras de açúcar refinado Que eu tô batendo no olificador, eu vou mostrar pra vocês Aqui o meu açúcar, eu bato aqui, ó Quando eu comprei refinado, aí eu faço meu próprio açúcar refinado Então pra começar, a gente vai bater os ovos com açúcar Até ficar um creme bem esbranquiçado, até dobrar de volume, tá? Meninas, vamos bater, tá vendo? O ovo e o açúcar Até dobrar de volume E essa quantidade de ingredientes que eu tô passando É por uma forma de 25 centímetros, tá? E 10 de altura É uma forma grande Bem grande mesmo essa forma Meninas, já bati, né? O ovo e o açúcar, a gente vai colocar agora aos poucos A farinha, o cacau e o leite, tá? O leite eu tô esquentando ali junto com a margarina Tem que ser morno Aí, meu povo, ó A gente vai colocando um pouquinho, né? Do leite com a margarina Intercalando, tá? Por último, a gente vai colocar uma colher de fermento bem cheia Aí, meninas, ó Coloquei o fermento, tá? Coloquei na assadeira Hoje eu não tô nem papel manteiga, nem papel toalha, nada Só untei só o fundo, tá? Com manteiga e farinha Não tem na lateral, na lateral não Agora vamos levar ao fogo Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus Já tem uns 20 minutos que ele já tá ligado aqui Agora a gente vai colocar Pra assar E vamos fazer o recheio do bolo Vai ser prestígio Chocolate e beijinho Eu vou fazer o recheio, né? De prestígio, como eu falei pra vocês Aí eu uso, ó De um leite condensado pra dois Miguel tá lembrando ali a rapa, ó Do bolo, né mãe? Aí, eu uso um leite condensado pra dois, tá? Dependendo da marca do leite condensado, tá? Vocês podem usar assim Tem umas marcas aí que você não consegue fazer assim Usar dois leite condensado pra um Dois cremes de leite pra um leite condensado, tá? Tem que deixar no ponto bem firme mesmo Porque senão, né? Qual o risco do seu recheio não ficar durinho? O seu bolo desmorandar Viu, né? Vira um perrengue Tem que deixar dar o ponto É que é o de chocolate, tá? Primeiro a gente vai fazer o de coco E beijinho, né? E depois vamos fazer o de chocolate E aí vamos fazer também brigadeiro, tá? Eu também quero fazer umas Umas maçãzinhas do amor Tipo com bala baiana Vou ver se eu vou fazer, né, meu? E o pirulito Isso, pirulito daqui a pouco Aí, ó como é que tá a minha mesa O ó do boragodó Mas eu tô limpando Vou lavar aquela louça, ó A gente vai fazer salgado também Miguel tá aqui, ó Lembrando o negócio O bolo já tá no forno E vamos pro recheio Que a gente também vai fazer salgado E o aniversário é amanhã Sábado Deixa eu virar aqui pra vocês É um bolinho só, né? Mas um bolinho também dá trabalho Você fala que é um bolinho assim Mas dá um trabalho Dá Dá nada Aí hoje é sexta-feira Então já tô começando Fazer os preparativos tudo hoje Quero prensar o bolo hoje Quero fazer já os pirulitos hoje Quero deixar o salgado pronto Pra amanhã só fritar Tá? Eu e minha irmã vai fazer Então é isso Então mão na massa Porque eu vou ter que mexer o recheio Vou botar ela pra mexer o recheio E Tenho que fazer brigadeiro Vou cozinhar frango Fazer o salgado Né, Miguel? E Tenho que fazer também brigadeiro É, brigadeiro Tô querendo fazer também Umas maçãzinhas Tipo do amor Mas sendo com a bala baiana Vou ver se eu vou fazer Porque já vai ter pirulito Chocolate Ver se eu faço umas maçãs também Do amor Maçã personalizada com o nome de Miguel E vamos ver Vamos ver Eu tô aqui Pensando no que eu vou estar fazendo Tá? O que Eu decidi Eu vou gravando pra vocês Tá? E é isso meu povo Meninas Ficou pronto o bolo Ó Bem fofinho Ó E Eu tô fazendo um recheio aqui Ó De coco Já cozinhei o frango Fazer um salgado Ó O recheio do coco Daqui a pouco Eu vou fazer o chocolate Meninas Vamos prensar o bolo Olha só Que bolo Delicioso Tá bem fofinho Aí aqui ó Eu tenho Nosso Recheio de beijinho Tá? Meninas Hoje eu vou fazer Amanhã me ameaçado E Meninas Com a bala Pra vocês Ó O chocolate Tá? Estão tudo Em temperatura ambiente E aqui Eu já coloquei Ó A sacolinha Tá? Vou prensar o bolo E Aqui eu tenho Leite condensado E coloquei Cacau também Esse bolo Vai ser duas camadas Bem generosa Não dá pra ver Não, não é mais? Eu vou partê-la aqui Com a faca mesmo Que tem uma facinha de serra Pra gente Partir Meninas Ó Partir Essa massa Maravilhosa Bem fofinha Ó Bem fofinha A gente vai colocar A primeira camada Vai umedecer A nossa massa Vou colocar aqui de lado Pra vocês verem Vou botar mais o Aumentar mais o tripé Aqui Isso eu consigo Peraí Nossa, eu consigo Acho que vai dar pra vocês verem Vamos umedecer A nossa massa Tá? Não muito Porque essa massa É bem fofinha Eu não sei onde eu coloquei Aqui o negócio De molhar Meu Vou molhar Tá colher mesmo Bem molhadinho Tá? Não muito Mas Bem molhadinho Você gosta do bolo Mangalhinho Gostoso? Gosto A gente vai vir com chocolate Que delícia Nossa brigadeira Brigadeira não é cheio Deixa eu botar mais perto Ó Vamos dar misturadinho O gelatinho é muito gostoso Né mãe? Porque essa câmera não ajuda Não é bem liso Vamos colocar Vamos colocar Mãe Ó Oi Vamos colocar tudo Menina Eu tô muito fofo Do chocolate É? Mas não tá podendo comer não Muito Eu vou no casamento Vou pegar aqui uma Um pão duro Vou lavando Vai derrubar a cana É? Não é bem Isso aqui Não é bem Aí ó Vamos espalhar Olha só, que delícia. Bem encheadinho. Vamos colocar... Eita, nem cortei ainda. Vou cortar aqui. Outra camada. Tá bem fofinho, tá cheio, tá pequeno se quebrar. Olha. Aí, sem querer querendo, eu queria um pedaço aqui na massa e deixei aqui em cima. Pra eu venha... Eu vou colocar aqui, ó. Onde ficou faltando um pouquinho. Vai, Miguel. Vamos nivelar daqui dentro. Não, Miguel. Aí, a gente vai umedecer... Novamente. E vai umedecer o quê? A massa. A massa. Molhar. Dá um apertãozinho assim. Ó. Vamos botar o recheio de coco agora. Ó. O nosso recheio de coco. Deixa eu pegar a colher. Maravilhoso. Ó. Maravilhoso. Pra ir sem recheio. De coco. Mamãe, gostei de coco. Vamos espalhar. Vamos lá. Deixa eu pegar assim. Oi. Oito. 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 Olha. Sabia que eu amo fazer isso. Mais? Sim. Olha. Coloca mais Coloca Show Tudo Olha lá, vamos lá, seu pai Vai, vamos lá, seu pai Ó Bem Veste água E aí Vem colocar a outra Camada, eu vou tirar o Esse topinho dela, tá vendo? Essa massa ficou maravilhosa Colocar aqui Do canto Meninas, ó Tirei aquela Peliculinha de cima, sabe? Olha só que massa maravilhosa E vou colocar aqui Ó E vamos umedecer A parte de cima Tá? E aí eu vou deixar descansar Até amanhã Já é umas oito e pouca Vai descansar até amanhã Que aniversário é amanhã, né? Então só vou decorar aí da manhã Ó Aí, ó Acho que tem que ter pequeno Eu dê o outro aqui, ó Aquele recheio mesmo E coloco aqui em cima Tá? Eu vou levar à geladeira E deixar até amanhã Tá? E amanhã A gente Eu volto com vocês Decorando o bolo É como eu partei Essa daqui Esse pedacinho, ó Ó Dá pra tomar café amanhã Vou colocar aqui Nessa bacinha A melhor doce Vou até experimentar Hum Vou colocar aqui, ó Vai pra não tomar café amanhã Hum Hum Vou limpar Dá pra não tomar café Vou colocar na geladeira Vou limpar essa mesa E vou levar o bolo Na geladeira Aí amanhã Volto com vocês, tá? Até amanhã Beijinho